E onde reborjou aqui ó, ó ela tá aqui ó, opa, opa, nossa E aí família, dá pra acreditar que aqui onde eu tô andando era um rio E um rio grande, ó lá daquela ponta daquelas matas secas, ó e vem, 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 vem Até na beira daquela casa o rio, ó, isso aqui tudo onde eu tô andando Há seis anos atrás mais ou menos, tinha muita, muita água aqui Agora o que restou é só um corvo que passa aqui assim ó Aí você tem que andar, 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 andar lá na frente Então começa um pequeno braço do rio Olha aqui ó, provavelmente esse tabladinho aqui ó É do dono daquela casa lá, ó, tá vendo? Tá vendo que tem até um cabo de aço que vai até lá, ó Já faz seis anos que eu vejo esse tabladinho aqui no seco, ó E aí não vai ver água tão cedo Se o cara não levar pra outro lugar, ele vai se acabar aí, viu? E tá bonzinho, ó, tambor de prástico, armação de ferro, ó Bom, 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 olha lá, tá vendo ali ó, ali já é o rego, ó, o corvo, ó Ó, ele vem vindo, vem vindo, vai contornando aqui e vai indo pra lá Joabson, e o que você tá fazendo nesse corvo aí? Vim aqui tentar pegar um peixe, né? Cinco horas da tarde agora, trabalhei, trabalhei hoje Falei, vou lá tentar pegar umas lobó, fazer um frito de lobó Andar, né? Eu vou pegar esse trilheirinho aqui, ó E vou seguir até achar água Ali já tem um corguinho ali, mas é muito pouquinho Não dá pra pegar a traíra não Onde eu deixei o carro lá, ó Lá na pista Aquela pista ali é a pista que vai lá pro Chão João do Marinheiro É, bora lá, né? É isso aí, família Cheguei próximo da água, ó Tá vendo? Ali já tá cheio daqueles matinhos chatos ali, ó Ali já é o rio, ó Só que tá tudo tapado de matinho chato Lá na frente começa a abrir mais Bom Vou pescar na varinha de bambu E a isca que eu vou usar é sebo, ó Vou usar o sebo Sebo de boi Olha lá o tanto que eu andei, ó Lá onde que é a pista lá, ó E é isso aí Vamos torcer pra nós pegar um alobói aqui Pegar alguma coisa Olha aí Que trem que é isso aqui? Ó Bem ali, ó Que que é isso aqui? Deixa eu jogar aqui Olha lá Olha lá, olha lá Tá aqui já Olha lá, olha lá Mexendo no pau lá Você é louco Sujou tudo a água O que é, será? Olha lá Ah, uma tartaruga Ô, bichinho Você me ajustou, cara Era uma tartaruga Você viu que ela subiu ali? Ela tava bem aqui No cantinho Rapaz Isso aqui é uma verdadeira terapia Pra mente da gente, viu? Depois de um cansativo Dia de serviço Que bom demais Depois de um... E aí Amor E aí 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 E agora você tem que sair batendo né, procurando elas, nem pesca o cunaré no meio das quiçassas. Uma hora você passa onde elas estão e ela gruda, vou falar para você trair esse movimento que eu estou fazendo aqui com o sebo, se ela estiver aí embaixo, ela voa em cima, não tem conversa não. Olha família, para poder abrir um buraco no meio do alface, olha o que você faz, dá umas pancadinhas assim ó, aí forma esse buraco aí ó, tá vendo? Aí vai ficar por um bom tempo, aí você consegue pescar a lobó, por exemplo aqui ó, vou fazer um buraco aqui ó, olha lá ó, viu só, faz os buracos ó, onde eu fiz um lá ó, fiz outro aqui, fiz outro ali, fiz outro ali ó, eles permanecem por um bom tempo ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você viu onde reborjou aqui ó, olha ela tá aqui ó, opa, opa, nossa, meu Deus do céu, isso não é uma traíra, isso é um monstro. E aí E aí E aí E aí e o tamanho disso família, olha aqui, ai calma olha aqui, ó e o tamanho. E aí aqui no meu colo rapaz que lá para velho e ela reburjou em cima e eu desci o filézinho dentro da boca dela eu desci o filé ela pegou foi rápido que o sol já sumiu ó vai escurecer daqui a pouco eu não consigo pescar mais eu vou ver se eu consigo pegar mais uma a família vou mostrar para vocês a melhor forma de você fazer uma traíra olha o tamanho dessa traíra cara aí eu prefiro fazer ela assim né bem melhor para comer uma traíra dessa só já dá uma uma janta a criança vai fazer um fulesão dela ó ó vem aqui ó na cabeça aqui ó vem faz o corte ó fez o corte na cabeça aí agora é só você vim desenhando ela aqui ó da mesma forma que você tira o filé ó ó ó Ó, um filézão bonito Ó que filézão bonito que fica, ó Aí o que você vai fazer? Do jeito que tá aqui, tá cheio de espinha ainda, né? Aí você vem aqui, ó Fica mais perto aqui dentro Aí você vem, ó Tem que ser bem pertinho um do outro mesmo, ó Bem pertinho um do outro, ó Ó Tá vendo aí, família? Ó, desse jeito aqui, ó Você pode dar até pra criança, ó Que ela come Eu faço desse jeito, minhas crianças comem, ó Nunca se engasgou desse jeito aqui, ó Ó que beleza, ó Mena, ó Ó Dessa forma aí Aí, família, ó Ó, que maravilha Ó o tanto de filézinho que deu, ó Você vem agora, ó Tá com limãozinho aqui, ó Ó Será que presta? Isso aqui é bom na beira do rio, né? Bom na beira do rio não tem igual Dá até um chashimi Será que é bom? Eu nunca comi não, chashimi de traíra No meu caso, eu não tiro o couro, tá, família? Porque eu gosto do couro Agora, se você preferir tirar o couro Mas pra retalhar assim, ó Do jeito que eu fiz aqui, ó É melhor com couro Agora é só Meter na panela Uma traíra só, hein? Olha o tanto de filé que deu Maravilha de Deus, filho É o que eu falo, ó Você tá com vontade de comer um peixinho, ó Você vai lá no rio Você pega Não tem necessidade de você encher o saco, não Você vai, ó Você faz um peixinho frito Você come Mata a vontade Isso é uma maravilha Aí, ó Melhor que estraga Mata a vontade